Mãe, vamo brincar Pai, vamo brincar, vamo brincar Poxa, ninguém quer brincar comigo Já sei Nessa brincadeira que eu vou te ensinar Chame a família e os amigos pra brincar Quando eu digo morto é pra baixar E quando eu gritar vivo você tem que levantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem brincar comigo Vem brincar comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Morto, vivo Morto, vivo Morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo Vamos lá galera Eu vou cantar mais uma vez E não pode ficar ninguém de fora Então chama todo mundo pra essa brincadeira Nessa brincadeira que eu vou te ensinar Chame a família e os amigos pra brincar Quando eu digo morto é pra baixar E quando eu gritar vivo você tem que levantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem brincar comigo Vem brincar comigo Oh, oh, oh Morto, vivo Morto, vivo Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo Vem brincar comigo Morto, vivo, morto, vivo Pra terminar Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo